Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Bekele, aqui pra entrar pra vocês mais uma gameplay de jogo Call of Duty Warzone. No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês a melhor arma da temporada 5, ou pelo menos uma das melhores armas e que ela tá meio lowkey ali, as pessoas não tão falando muito sobre ela e eu não sei muito bem porquê. Essa arma tá muito boa já faz um tempo, vocês viram aí um pouquinho da gameplay no começo, e eu não entendo muito bem o porquê não tão usando tanto ela, sendo que no multiplayer do Modern Warfare rola muito bem. Então, antes de mais nada, já deixa um like aqui porque eu tenho certeza que esse vídeo pelo menos vai te causar uma curiosidade pra testar essa arma, e se você for novo no canal, clique no botão inscrever-se para não perder outros Visits of Duty Warzone, Code War e Code Vanguard, que tá chegando aí em novembro aqui de 2021. Beleza, o primeiro ponto aí que vale ressaltar pra vocês é que a Uzi é uma arma que tá sendo muito usada no multiplayer do Modern Warfare já faz um bom tempo, e eu não sei porquê as pessoas acabam não testando ela no Warzone, isso é meio, tipo assim, eu fico, meu, não faz muito sentido pelo menos dar uma chance pra ela. E um ponto de ressalva é que é o seguinte, eu testei ela, eu não tinha lupado, então eu catei o P, joguei com ela no Modern Warfare, gostei muito e falei, meu, deixa eu testar um pouquinho ela aqui porque é uma arma assim, que é meio nostálgica, né, ela teve outras coisas assim, o próprio o Code Modern Warfare original, o Code 4, ela era uma arma que usavam, é uma arma que eu não sei porquê, mas, pô, até a minha cabeça é uma arma assim, que é nostálgica, e aí eu queria usar ela porque ela tem um feeling muito legal de se jogar. E aí tem aquele ponto, lógico, tem o ponto que você quer, mano, matar 20 no Warzone, 30 no Warzone, e também tem o ponto que, pô, quero me divertir. Só que também você não vai se divertir com uma arma que, meu, você não vai matar ninguém. E eu achei que essa arma é um meio termo dos dois, você consegue matar muito bem ela, ganha algumas gunfights, inclusive de shotgun de frente, então, pô, vale o teste. Um ponto interessante é que no final do Modern Warfare, nas últimas temporadas, lá em 2020, eles lançaram novos acessórios para uso, e lançaram um cano, que é o cano FSS Carabina Pro, e lançaram um carregador novo, o cano, né, que é, o carregador de 4.41 AE de 32 projéteis, 32 balas, e aí, meu, eu acabei colocando os dois, porque ele deixa a arma muito mais forte, aumenta o dano, aumenta o alcance, aumenta a precisão, então, ela vira uma arma muito versátil, tanto para média, quanto para curta distância, né, ela funciona muito bem. Então, a classe que eu usei para ela, ou que eu estou usando bastante, é essa aqui, que é a boca, supressor monolítico, o cano FSS Carabina Pro, que é esse cano novo, a lente mini refletora militar, o carregador .41 de 32 projéteis, e vantagem mãos leves. O que eu queria ressaltar para vocês é que a vantagem, eu não tenho certeza se ela melhora muito, eu acabei nem fazendo um teste, mas ela me dá uma segurança maior, né, me dá uma confiança a mais para poder trocar com os outros players, com os inimigos, então isso já me faz, já me faz sentir um pouco melhor em vez, eu poderia trocar por um laser, um laser tático, acho que também funciona muito bem, fiz alguns testes, ia agradar muito, porque diminui o tempo de ADS, e um outro ponto é que eu vi pessoas usando sem lente, mas para mim, o ironsight, né, a mira de ferro da Uzi não é boa, quando você vai trocar em médias distâncias ali, pelo menos no console, eu achei que você começa a perder um pouco a precisão, você não tem tanta segurança, então eu prefiro deixar com a mini refletora militar, que pelo menos eu estrago, eu faço um estrago com médias distâncias com a Uzi, então acho que vale o teste para vocês também. O que também, agora alguns pontos positivos que vale ressaltar muito é que o alcance e o dano dela são ótimos, elas funcionam muito bem, elas tem um time to kill bem baixo, na real, o time to kill dessa Uzi aí é bem baixo, você vai trocar com armas aí que tem um fire rate até maior que ela, e ainda assim você vai ganhar, como eu falei, bati com o shotgun de frente, bati com o Mach 10, obviamente que, pô, depende do player, né, se o player vai gravar a mira na sua cabeça ou não, né, vai dar tiro, vai dar headshot, e aí são N fatores aí que influenciam, mas, meu, ela é uma arma muito versátil, eu cheguei a jogar com ela, fiz uma classe uma vez jogando com ela, com a Uzi, e uma shotgun de secundária, então usava ela para média e curta distância, e a shotgun para curtíssima distância ali, é, eu acho que para quem gosta de jogar rebirth, vale fazer o teste, bota ela na rebirth, joga um pouquinho de rebirth ali, você vai sentir que, meu, tá fazendo realmente um estrago, e aí, os pontos ruins, né, dessa arma, é que eu acho que, pô, as balas são, os projéteis, né, o carregador, 32 balas são realmente ruins, isso aí, puta, dá um estrago ali, né, você para pensar, tô jogando squad ali, 4 contra 4, né, trocando ali, ou quando você vai levar ainda uma third party ali, meu, faz falta, na real, é, em trio ainda sinto que, meu, às vezes ela faz, ela dá uma cansadinha, mas em trio ainda funciona muito bem, mas em, em, em quad, fica um pouco mais difícil de jogar, obviamente que não é um impedimento, né, não é um impeditivo isso, você consegue ainda jogar, eu jogo bastante com ela, eu acho que você tem que ter também, jogar ou de emped também aí, ou de mãos leves mesmo, e se garantir na trocação, saber se movimentar, é, é um ponto que eu ressalto muito em outros, em outros vídeos aí, que eu falo sobre como você melhora a sua gameplay, é, tem que ter noção que você tá com 32 balas no pente, né, então, ou você tá com uma outra secundária que vai te garantir bem, e você vai tá de emped trocar e bater de frente, ou você vai se movimentar de uma forma que você vai conseguir trocar com 32 balas, parar, carregar e trocar de novo, então, pô, tem que saber disso quando você estiver jogando com ela, tá, mas, obviamente, não deixa de ser um ponto negativo. Se você quiser fazer o teste com 50 balas no pente, a Uzi tem um carregador de 50 balas, com 50 projéteis, pode fazer, eu acho que esse carregador de .41, ela funciona bem melhor, mas fica aí pra quem quiser testar, né, e o outro ponto é que ela realmente tem um fight rate que é um pouquinho baixo, é, isso talvez diminua aí, o, aumente, na verdade, o time to kill, mas ainda assim, não acho que é uma coisa que estraga muito, você só sente um pouco disso quando você tá costumando jogar com uma Mac 10 da vida, uma LC 10, tá jogando com a própria OST, né, então você sente, pô, tá um pouco mais lento, né, esse, esse fight rate, mas ainda assim, não acho que é algo que vai atrapalhar a gameplay, não, mas, é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha causado aí, pelo menos, uma curiosidade em vocês de testar a Uzi, porque realmente é uma arma que tá muito boa, e vale o teste, se você jogou com a Uzi, ou testou ela, comenta aqui o que você achou dessa arma, comenta, porque eu tenho certeza que tá muito boa, e melhor que isso, se você viu esse vídeo até aqui, testa a Uzi, volta aqui, depois comenta, eu sei que talvez você tenha que abrir isso, demora um pouco pra isso, mas faz isso que eu tenho certeza que vai valer a pena, fechou, pessoal, é isso aí, valeu, e nos vemos no próximo vídeo.